Oi, oi, concurseiros! Oi, concurseiras! Tenho excelentes novidades para hoje, quarta-feira, dia 25 de janeiro. A PMDF divulgou seu edital de concurso público com 2.100 vagas, sendo 700 imediatas para o cargo de soldado. Essas oportunidades são para aqueles de also sexo masculino e também feminino que possuem nível superior de escolaridade e idade máxima de até 30 anos. Para participar, as inscrições estarão abertas entre os dias 7 de março e 10 de abril lá no site do Instituto OCP, que é a banca responsável. A taxa de inscrição é de R$ 85,00, mas você pode solicitar a isenção desse valor entre os dias 13 e 15 de fevereiro. A prova objetiva, junto com a discursiva, que são a primeira etapa, estão previstas para o dia 1º de maio de 2023. E a PMDF se destaca não só pelo número de vagas, mas também pelos salários. Para você ter uma ideia, segundo o edital, um soldado, durante o curso de formação, já recebe mais de R$ 5.300 por mês. E após o curso de formação, ele passa a ter um vencimento de mais de R$ 6.000. Além disso, a PMDF também se destaca pela rápida progressão funcional para quem é servidor da corporação. Então, é uma excelente oportunidade. E, além disso, hoje também tivemos a confirmação da FCC como a banca do edital para o Tribunal de Justiça da Bahia. São previstas vagas para os cargos de analista e oficial judiciário que exigem nível superior de formação. O TJ da Bahia não confirmou exatamente o número de vagas. No entanto, a Lei Orçamentária Anual do Estado, a LOA, prevê o preenchimento de 280 vagas lá no tribunal. E a expectativa de que o edital saia em março, segundo o secretário da Presidência. Além disso, também tivemos a confirmação de que o Ministério Público da Paraíba planeja um novo concurso público para servidores nos cargos de técnico e analista para o mês de fevereiro de 2023. Essa é uma informação oficial do próprio Procurador-Geral do Estado, que anunciou o concurso ontem. Perdão. E, segundo ele, a banca já está em definição. Eu entrei em contato com o órgão e eles confirmaram que a banca está sendo definida, estão avaliando as propostas, mas não quiseram me repassar quem são as empresas participantes dessa concorrência. A expectativa agora é de que realmente o edital saia em fevereiro com excelentes salários iniciais que podem chegar a mais de R$ 9 mil por mês. E com isso, eu encerro o resumo de hoje, mas você pode conferir em vários detalhes lá no nosso blog e também no nosso Instagram, que está sempre recheado de novidades do mundo dos concursos públicos. Beijo, tchau, tchau e até a próxima!